Aí eu falei, aí eu falei, eu preciso falar mais sobre isso, eu preciso falar, aí eu comecei a comecei a ler vários trabalhos, eu descobri um livro nessa época que é um livro que mudou muito minha cabeça assim, A Última Criança na Natureza. A Última Criança na Natureza. É, Richard Louve, ele fala sobre o transtorno de déficit de natureza. De déficit de natureza, que lindo! Ele fala que muito do que a gente vê como transtorno de déficit de atenção, tá relacionado a isso, aí... Essa desconexão com a natureza. Falta de vitamina N, que ele chama de natureza. De natureza. E aí ele fala... Tem meio sentido isso, né? Rapaz, muito top, essa abordagem dele, né? Aí eu falei, eu com filho e três filhos, né? Falei assim, é isso. Eu vou testar isso com as minhas crianças. Tá tudo aqui, é isso. Eu preciso ir menos no shopping, ir mais pra praia, ir mais pra um parque. E aí depois da pandemia, aí eu botei um galinheiro em casa. Aí minhas filhas piraram no galinheiro. A gente todo dia de manhã cedo ia acordar pra pegar o ovo da galinha, pra poder fazer o ovo mexido. Isso nessa casa. Isso nessa casa, é. Aí você criou as abelhas sem ferrão, as abelhas existem, pra quem não sabe, muita gente não sabe, existem as abelhas nativas brasileiras, que são as abelhas que sempre existiram aqui, que não tem ferrão. Elas não ferrouam. As que tem são africanas, né? As que tem, vieram com os portugueses. Exatamente. Tem uma parte que são africanas e outra parte são europeias, né? Ou italianas, como o pessoal chama. Então essas abelhas que ferrouam, elas não são as abelhas daqui. E aí eu falei, meu avô criava essas, criava as com ferrão, que são mais produtivas, né? Enfim. E eu falei, não. E até hoje tem as abelhas lá. Eu tiro na toca lá. Aí eu falei assim, não, não vou trazer minha mulher, vai me matar se eu chegar com um monte de abelha com ferrão. Aí eu lembrei das abelhas. Na verdade eu nem sabia direito, eu tinha ouvido falar. Aí eu pesquiso, eu sou muito curioso de futucar, pesquisar. Aí eu fiz logo um curso online. Naquela época também fiz uns 50 cursos online. Todo mundo. Aí eu fiz um curso online e comecei a criar uma abelha nativa brasileira, chamada Uruçu Nordestina. Uruçu Nordestina. É, que você, que ocorre na minha região lá, né? Cada região ocorre um tipo diferente. Aí eu abri a caixa assim, botava um canudo, as meninas... Chocando o meu! Não era canudo de plástico, não. Era o canudo do talo do mamoeiro. Ah, eu lembro. Que a gente fazia bolinha de sabão. Você tem infância, você tem infância, você fazia bolinha de sabão. Isso mesmo. Porque ele é oco dentro, né? Ele é o ocozinho. Aí pronto. Minha... Depois disso, foi assim... Eu percebi que... Girou, né? É, eu percebi que a... É muito do que você fala também. Vocês falam que o... Acho que o nosso corpo é uma farmácia, né? Uhum. E aí, a depender do estímulo que você dá, né? Se você toma sol, se você... Tá com a planta, se você... Da forma como você interage com o meio, Você libera hormônios que vão lhe fazer bem, Que vão lhe relaxar. Ou que vão até, né? Se você pensa numa coisa ruim, isso vai lhe... Vai piorar, claro. Aí eu entrei nessa e... Aí eu só fiz trazer a... Esse olhar da nutrição, que já era... Eu sempre fui um cara, assim, muito ligado Com a alimentação mais natural, né? Menos suplemento, menos... Menos sintético. E aí... Aí, recentemente agora, eu fui chamado pra um TED. Sim, eu vi o seu TED. Foi, que foi na época de Rossandro. Uhum. E foi... O TED foi esse... Aprendizado aí desses anos de pós-pandemia. Eu falei sobre o... O tema era... Eu falei em 15 minutos, né? É que é cravado. É, justificando. Você tem que estar num TED. Eu fiz um TED. Ah, você fez? Eu nunca vi isso, não. Fiz um TED, menino. 17 minutos. Tá no seu canal? Ah, eu vou assistir depois. Tá, depois eu te passo. Eu fiz um TED. É, eu vou ser a cara do TED. Mas eu fiquei tensa com aquele tempo. Fica aquele cronômetro ali. Ah, não me fale. E falo, ó, acabou, acabou. Eu falei... É difícil, né? 17, era o máximo. É, eu falei assim... O ser humano adoece... O tema era isso. O ser humano adoece à medida que ele se afasta da natureza. Isso mesmo. Aí eu falei sobre essa experiência. Sobre isso, né? Aí... É a desconexão, né? Porque, na realidade... Isso que você falou é lindo, né? É... A gente tem um grande erro, nós seres humanos, de achar que nós somos donos da natureza. Que a gente manda nela, né? E, na realidade, nós somos parte. Parte. Uma fração. Somos servos da natureza, né? Somos servos. E aí, eu costumo dizer, a humanidade acaba... Nunca vai ser por uma tragédia, uma coisa dessa. É a falta da consciência da gente não conectar com o que está em volta. Nós somos visitantes, né? Perfeito, é. A natureza já estava aí. Ela não precisa nada da gente. A natureza é que nem Deus, né? Não precisa nada da gente. Nada. A gente vai lá, destrói, ela se refaz. A gente vai lá, destrói, ela se refaz. É inacreditável isso. Se você não descobrir quem é você, você vai ter passado uma existência em vão. Olá, queridos. Aqui é a Bia. Vamos juntos silenciar os ecos que ressoam na nossa mente. Aqui é cérebro, conhecimento e abertura da consciência. Vamos ter muito conteúdo importante por aqui. Lives exclusivas, guidelines, guidebooks, e-books, testes psicológicos, pesquisas e muito mais. No final disso tudo, a gente vai estar pronto para sermos melhores versões de nós mesmos. Se é isso que você acredita, vem seres humanos sustentáveis. Toque no link abaixo e venha fazer parte dessa mudança. Ela começa agora.